A seletividade alimentar afeta cerca de 80% das crianças com autismo e afeta também cerca de 30% das crianças neurotípicas, ou seja, que não tem autismo e nenhum outro atraso no desenvolvimento. Então é um problema bastante comum e que precisa de atenção. Porém, sabendo o manejo das técnicas corretas, é possível sim conquistar uma boa alimentação e a nutrição adequada para o seu filho. As dificuldades alimentares são complicadas e se o seu filho apresenta alguma dificuldade alimentar, eu sei que você está passando por um momento difícil. Mas a boa notícia é que é possível tratar e reverter essas dificuldades alimentares, desde que você compreenda o passo a passo e tenha em mãos as ferramentas para você colocar em prática e dessa forma aumentar o repertório alimentar do seu filho. Ou seja, fazer com que o seu filho coma uma maior variedade de alimentos. Então, primeiro, você precisa compreender o que o seu filho está passando, precisa saber o que é seletividade alimentar, o que são as dificuldades alimentares, e dessa forma você vai conseguir contornar melhor tudo isso. Então, falando um pouquinho de seletividade, existe uma seletividade alimentar normal, que faz parte do desenvolvimento da criança, que se inicia por volta dos dois anos de idade. É uma seletividade que a gente chama de típica, né? Nesse marco dos dois anos de idade, acontecem mudanças no desenvolvimento da criança. E na idade pré-escolar, ela começa a ter preferências alimentares, as crianças começam a conhecer o sabor doce, conhecer o sabor salgado, começa a ter as suas preferências, né? Isso é normal. Com dois anos de idade, elas começam a agir também mais pela parte do comportamento. Então, elas começam a escolher os alimentos das preferências delas, elas deixam de comer alguns alimentos, mas voltam a comer depois de um, dois dias, ou depois até mesmo, depois de uma semana. Então, é uma seletividade normal que acontece com todas as crianças. O repertório alimentar dessas crianças, com seletividade alimentar típica, que é a seletividade natural, é bem abrangente. Ele contém ali cerca de 50 ou mais alimentos. Então, elas comem todos os tipos de alimentos, comem alimentos saudáveis nessa fase, né? Mas essas crianças, elas começam com uma dificuldade de adquirir novos alimentos. E começam com aquelas expressões de eca, que nojo, né? Começam a selecionar os alimentos, como por exemplo, retirar os alimentos verdes do prato. Mas como eu falei anteriormente, elas voltam a comer quando esse alimento é oferecido novamente. Então, é uma fase natural que praticamente todas as crianças vão passar, tá? Então, essa é uma seletividade alimentar típica, normal, natural.